Mais uma reclamação de motoristas e usuários em relação à rodovia MG 050. Desta vez, a insatisfação é com a sujeira na pista, deixada pelas obras de pavimentação no trecho entre as cidades de Piuí e Capitólio. Muitas pedras soltas podem causar acidentes graves, além de prejuízos materiais aos motoristas. Acompanhe na reportagem. Mesmo com os sucessivos reajustes nas tarifas de pedágio, motoristas que trafegam pela rodovia MG 050 convivem há anos com inúmeras obras que demoram para serem concluídas. No trecho urbano de Piuí, o prazo para a conclusão das obras já foi adiado por inúmeras vezes. Para piorar, os motoristas agora precisam conciliar suas viagens com as obras de recapeamento da via entre Piuí e Capitólio. E entre muitos, siga e pare. O que não para são as reclamações. Nos últimos dias, o Departamento Jornalístico da Onda Oeste tem recebido várias reclamações de ouvintes, telespectadores e motoristas que trafegam aqui na MG 050. Essas reclamações é devido à sujeira na pista. Pedregulhos que podem causar derrapamento, quebra de parabrisa e algum acidente mais grave. Foi o caso de Adriano, caminhoneiro que teve seu parabrisa quebrado e terá que acar com os prejuízos. Rapaz, o tanto de pedregulho, pedra solta, uma bagunça, está vergonhoso essa rodovia aqui. Pegou até uma pedra aqui, já foi nas parabrisa, não está legal não. O negócio está desmanzelado. Precisa dar uma melhorada porque está sem condição. Pega o caminhão carregado, pega uma pedra, o negócio espirra em outra condição que vem de frente. É o pessoal desviando, jogando um em cima do outro para poder sair dessas pedras e está feio. Até mesmo os lugares que já estão prontos, a gente repara que está bem sujo, né? O pessoal está precisando fazer essa limpeza. Eu estou vendo que o teu parabrisa está até quebrado aí. Sim, sim. A gente vindo ontem, cruzou com outro caminhão, espirrou uma pedra aqui e o prejuízo fica para a gente, né? Assim, a rodovia que a gente vê que está feia e está nova, mas mesmo assim está desorganizado, não está bacana não. Nossa equipe de reportagem flagrou até um monte de pedras acumuladas ao lado da rodovia e a poucos metros de uma praça de pedágio. Um perigo para todos os usuários. O motorista Sander é do Paraná, passou por muitas rodovias até chegar em Piuí e foi outro que reclamou das pedras soltas na pista. Eu encontrei muita brita no asfalto, né? É uma situação perigosa que nós motociclistas enfrentamos, né? E eu acho válida a questão de você recapiar o asfalto, mas tem que ser um serviço bem feito, sinalizar os motociclistas, os motoristas de que realmente estão em serviço, mas que precisa de uma sinalização um pouco maior. Rodrigo alertou para o risco de um acidente grave causado pela perda de aderência dos veículos, que trafegam sobre as pedras soltas na rodovia. A rodovia está péssima, está cheia de perigo e a gente dá uma aceleradinha na moto, já pratina, muito perigoso. Então, o pessoal que trabalha nessa parte tem que tomar providência e arrumar, né? Porque o pessoal tem que andar em pista boa, pista limpa, tudo no jeito, né? E é perigoso um acidente, né? Um acidente grave acontecer. Pode causar um acidente, né? É coisa muito grave. Obrigado, meu amigo. Bom trabalho para você. Vai com Deus. Oito horas e trinta e cinco minutos, desde o dia 2 de junho, o Jornal da Onda está tentando, tentando não, fizemos contato com a assessoria de comunicação da concessionária AB Nascentes da Gerais e até o momento não recebemos nenhuma resposta para esta reclamação que nós trouxemos no ar agora e já era uma reclamação que nós estávamos apurando. Já tínhamos recebido aqui áudios de pessoas, motoristas, reclamando dessas pedras soltas no asfalto. Então, desde o dia 2 de junho, nós aguardamos um retorno da concessionária AB Nascentes da Gerais que até agora, neste momento, não nos retornou.